Fala rapaziada, beleza? Dane Vlogs na área, assistiu pra me dar mais um vídeo no meu canal. Bom galera, nada beleza hoje, por quê? Rapaziada, o Renan Fiorini sofreu um acidente hoje com a sua Mercedes, entendeu? CLA 45, infelizmente ele sofreu um acidente e eu sei que vocês gostam muito dele, que nem eu também gosto muito dele, acompanho o canal dele, assisto os vídeos dele, entendeu? Sou fã do cara. Então rapaziada, eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês, pra mostrar o que aconteceu com ele, com o Renan Fiorini, se tá tudo bem com ele ou não, o que aconteceu com a Mercedes dele, se ela tá funcionando ok, se estragou muito ou não, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês, então fica aí até o final do vídeo, rapaziada, que eu vou mostrar tudo pra vocês logo em seguida. E antes disso, já vai deixando seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. Tamo junto demais rapaziada, vamos pro vídeo aí. Não começou muito da melhor maneira não, graças a Deus não machucou ninguém, mas acabou que eu bati o carro num outro carro e, véi, tipo, graças a Deus não machucou ninguém, mas dá uma doma de ver o carro batido, vou mostrar pra vocês ali que eu acabei de dar uma olhada. Eu bati naquele Vectra lá, eu tava subindo aqui. Aqui eu não sei se é uma mão de duas vias, se for uma mão de duas vias, eu tava certo. Se for uma mão de uma via só, eu tava errado, porque eu não sei se tava andando no castamento, que não dá pra saber. Eu tava vindo, tipo, na direita, né, passando pela direita, o cara que tava na esquerda veio e entrou na minha frente. Se for uma mão de duas vias, eu tava certo que eu tava indo em reto. Se for uma mão de uma via só, eu tava errado, que eu tava andando no castamento. Mas é isso, mano, acontece, o incidente acontece, graças a Deus, ninguém se machucou. A porta não tá nem abrindo direita, deixa eu chamar a sua aqui, ó, tá ligado? Que era tipo aqui, ó, essa aqui é a rua, né, ficou um pouquinho mais pra trás. Eu tava andando aqui, ó, por acreditar que essa rua aqui tem mão dupla, porque é uma BR isso aqui. Até que eu liguei pra PRF. Aí ele tava aqui e entrou na minha frente, tipo, entrou aqui, sabe? Eu não sei se aqui é estacionamento, eu não sei se aqui é pra mim que é rua, tá vendo? Porque tem o pontilhadinho ali. Tá meio apagado? Tá meio apagado, mas tem. Então, tipo, se isso aqui for uma rua ou uma via, ele veio daqui, onde tá passando essa ambulância, pra minha direita. Então, se caso isso aqui for rua mesmo, ele tá errado, né? Deve ter entrado na minha frente. Mas se for estacionamento, eu tô errado, então, né? Mas graças a Deus ninguém se machucou, tudo se resolve. E é isso, mano. Graças a Deus os carros tinham seguro também, eu não gosto de andar com carro sem seguro. Por causa disso mesmo, por causa disso imprevisto, velho. Mas a franquia do carro é cara, eu acho que se eu não me engano é 9 mil. Só a franquia do seguro. Mas ninguém mandou querer ter um carro caro, né? Ah, ele tem que ir pra não chorar, né? Mas é isso, o cara era gente boa também, não estressou, nem eu também estressei com ele. O que acontece, né? Infelizmente. Pô, molequeado, vocês viram aí o que aconteceu na hora? Vocês observaram que era uma mão na esquerda, uma mão na direita, que daí eu peguei. Por tentar passar no lugar mais rápido. Porque você não pode ultrapassar pela direita. Mas eu não tava ultrapassando pela direita, eu tava passando pela direita, que é diferente. Onde a via da esquerda tava quase parando, eu fui passar na direita porque não pode parar lá, que é BR. Mas igual eu falei, mano, não importa quem esteja errado, quem esteja certo. Eu quero só arrumar o carro do cara, poder entregar logo pra ele, pra ele poder usar, trabalhar. Fazer tudo que ele tem que fazer com o carro. Mas infelizmente, né, aconteceu. Deixa eu colocar o carro aqui na... Ontem não tava nem abrindo a porta. Deixa eu colocar o carro aqui na sombra, porque o sol a gente tá atrapalhando. Tá funcionando certinho também, não tem nada de errado. Ah, deixa eu colocar aqui na sombra que vai dar pra ver melhor os detalhes, eu acho. Aí. Aconteceu nada, tipo, só aquela parte mesmo. Aqui já mandado dó pra caramba. Aí, agora na sombra eu acho que dá pra ver melhor. Isso, agora sim, ó. Começou a ralar desde essa parte aqui. Daí foi ralando, foi ralando. Nossa, pegou bem firme aqui. E aqui ontem tava bem pra dentro, só que como a porta não tava abrindo, tava pegando a porta bem nesse cantinho. O pessoal do serviço pegou uma chave, puxou aqui pra eu poder abrir a porta. Que vocês vão ver lá, que não tava nem abrindo. Mano, ralou bem, velho. Tipo, ralou não, né? Amassou mesmo, porque aqui cabe uma mão aqui dentro. Que dó, mano, ver o carro que você tanto quis, tanto sonhou, tanto... Mas, aconteceu, né? Que ralou aqui, ó. Ralou essa parte de baixo aqui também. Mas que é fácil, só pintar. E aqui veio ralando, mano. Vem ralando, vem ralando, vem ralando. Aí pegou até aqui na maçaneta de trás. Não sei se vocês estão... Então é isso aí, rapaziada. É, vocês viram aí, rapaziada. O Renan Fiorino tá bem, não aconteceu nada com ele, graças a Deus. Deus guardou ele. O carro dele também, rapaziada, não estragou muito. Logo menos ele arruma. Isso é o de menos, é o menos importante. O mais importante mesmo é a saúde dele. A saúde dos envolvidos aí no acidente. Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. Só mesmo bem materiais. Isso aí logo menos arruma. É só trabalhar que dá certo. Então, rapaziada, obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Quem deixou o like, muito obrigado. Quem se inscreveu, muito obrigado. Seja bem-vindo aí ao nosso canal. E vai ter vários conteúdos pra vocês, rapaziada. Então, até o próximo vídeo. Fui, valeu. É nóis. Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê